Durante 21 anos o Brasil viveu a repressão do regime militar, mas entre 83 e 84 o povo foi às ruas, lutar pelo direito de escolher o presidente. Em 10 de abril, faz 30 anos que um milhão de pessoas foram à Candelária apoiar a emenda Dante de Oliveira, da direta JÁ. Entre os participantes estavam os professores Fernando Sá, que foi preso três vezes pelo regime, e Inês Estampa, que coordena um centro de referência sobre a ditadura. A grande questão era a sucessão, os militares no final já entregando o poder e ao mesmo tempo a sociedade civil querendo que se restaurasse o processo da democracia representativa no país. Então houve uma proposta do deputado Dante de Oliveira e a partir daí houve a mobilização dos partidos e dos políticos para fazer com que a escolha do próximo presidente da república fosse uma escolha em eleição direta e não em colégio eleitoral. Era um número imenso de pessoas, no momento em que a gente estava vivendo a abertura política, ainda que naquele contexto da abertura lenta, gradual e segura, que a ditadura militar impôs. Nós tínhamos tido antes a anistia, não foi a anistia que a gente queria, mas foi a anistia possível, que de certa forma foi também imposta para a gente. Mas de toda forma os movimentos sociais estavam em efervescência novamente, tanto os movimentos organizados dos trabalhadores como os movimentos sociais de uma forma mais geral. O Comissão da Candelária reuniu muitas pessoas, muitos movimentos, muitas bandeiras de lutas. Foi uma grande mobilização popular, você vai ter comícios no Brasil inteiro de milhares de pessoas, às vezes dezenas de milhares, às vezes até centenas de milhares de pessoas. E, ao mesmo tempo, uma luta política para tentar impor a ditadura militar, que ainda estava no poder, sabe, uma derrota, quer dizer, fazendo com que houvesse o processo de eleição direta. Apesar de toda a mobilização, você vai ter uma grande frustração política, porque houve a escolha em colégio eleitoral. Então, Tancredo Neves se elege no colégio eleitoral contra os interesses da ditadura, derrota Paulo Maluf, mas é cometido por uma doença e não assume o poder. E quem assume o poder é José Sarney, que era o quê? Um homem de absoluta confiança dos militares. Então, eu diria que essa foi uma das grandes frustrações políticas da população brasileira, porque, apesar de toda a luta, de toda a mobilização e de todas as vitórias, a gente não conseguiu concretizar isso na prática na medida em que a fortuna, a má fortuna, provocou a morte de Tancredo, que tinha sido eleito em colégio eleitoral. Essa não é ainda a democracia que a gente sonhava e que a gente gostaria que fosse. Para ser mais exata, eu acho que a gente está num processo de consolidação da democracia. Ainda falta bastante para a gente chegar à consolidação, mas estamos na construção. E esse nosso passado recente, ainda que sombrio, e com essas lutas todas, cujo exemplo o movimento da Direta Já é emblemático, traz para a gente experiência e exemplo mesmo de como seguir na luta.